Te bate o coração, nem quem não te bate o coração Não vale de não, coração, olha Ai, coração, meu, tá em quem te bate o coração Nem quem não te bate o coração, não bate não Não, deixa esse barco correr, naquele momento é fácil O amor que você consumiu, pois a dor me caiu, sempre vai renascer O amor que você consumiu, pois a dor me caiu, sempre vai renascer O amor que você consumiu, pois a dor me caiu, sempre vai renascer Que eu não fiz, que eu não fiz Só queria ser feliz, que eu feliz Nem eu me enganei, coração, abraçando o nosso Pra quem te bate, coração Nem quem não te bate, coração Não bate, coração Ai, coração Pra quem te bate, coração Nem quem não te bate, coração Não bate, não Ai, 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 ai Ai, 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 ai Obrigado.